Estava a brincar, você viu claramente que eu estava a brincar. Ora bem, a missão que nós acabamos de aceitar, pelo que eu percebi, é uma daquelas missões que, pronto, quando nós vemos por aí no nosso jogo um coisa, um gnome, destruí-me-lo, pronto, deve ser isso, digo eu. Ora bem, eu quero voltar para a escola. Oh, desculpe, desculpe, minha amiga, desculpe, ok? Não, calma, eu quero voltar mesmo para a escola, ok? O que é que queres? Reúna todos os caranguejos. Agora ali bem, agora ali bem. Vamos então, vamos de autocarro para a escola então, e vamos dormir porque já está de noite. Quer dizer, isto fica de noite ou é cedo, mas eu quero ir para a cama assim que fica de noite. Eu sei que esse tipo nem oito são, de certeza. Já, são agora oito, aparentemente, ok, afinal já são oito, mas, vamos perceber. Que tipo de missões é que eu tenho mesmo dentro da escola? Só tenho esta aqui. Já, podemos ir fazê-la, sendo que ainda é bastante cedo. Quer dizer, são oito, ainda não oito, ok, vão ser agora oito e meia, pronto. Cada minuto neste jogo é um segundo, portanto. É, eu sei, mas é, bem, vamos ver o que é que é isto. Onde é que é isto, ok, onde é que é, é aqui dentro? É suposto que eu entrar aqui dentro? Calma, acho que é, acho que é. E, op, é aqui, ora bem. Uma ajudinha dois, ah, uma ajudinha. Já estou a ver, isto é para ajudar o gajo. Exatamente. Isso vai fazer, você está pronto para treinar? Ah, eu apanhei um, ah, por isso é que apareceu isto. Eu apanhei um transistor. Ok, agora, vamos lá. Agora, um movimento novo, fixe, fixe, então. Ah, fazer assim e rasteiro. Uh, isso é útil. Ah, maluco, isto é útil. Eu aposto que a maior parte do pessoal que eu lutar não vai defender com a perna. Portanto, é fixe. Vamos conseguir apanhá-los assim a jeito e pum, mas depois damos cabo com os gajos. Agarramos nele e violamos assim e bom, bom, obrigado pela rasteira a mim. Exato também, eu vou-lhe arranjar mais um transistor. Infelizmente, eu não sei a localização deles. E, aparentemente, este transistor que eu apanhei foi completamente aleatório. A não ser que o jogo faça com que eu apanhe de propósito, nesse caso. Tu não vais fazer. Ok, fizeste, mas agora não vais fazê-lo e vais sofrer as consequências por o teres feito. Tu és mau e és chunga e és desagradável. Mau. Vês lá dois chapéus, eu acabei de aprender a andar a porrada com o sem-abrigo. Achas que safas? Ó. Vês? Hã? Usei aquilo. Não serviu de nada, porque ele já estava a cair, mas usei. E é algo que interessa. Usar-me-se. Ok. Aqueles tipos, os greasers, aquele gajo que eu bati neste momento. Eu não faço a mínima ideia de quem é o boss deles. Sei que se chama Johnny, mas eu nunca consigo distingui-lo dos outros todos. Quer dizer, os outros todos são um bocado diferentes e tal. Mas há um gajo também que é bastante parecido com ele. Daí eu nunca sei quem é o Johnny e quem é que não é o Johnny. Os outros, as outras classes, e menos os nerds também. Os nerds também têm um boss, sim. Um líder. Eu também, eu nunca consigo distingui-los, mas... Eu hei de conseguir, quando chegarmos ao capítulo em questão. Não é? Para já estamos nos preps e ainda nem falei com nenhum deles. Ainda não me comecei a dar com eles. Nem comecei a bater neles. Bombas de fedor e... Bombinha. Ah, sim senhor, sim sim. Estava a ver. Ah, já, nós conseguimos uma camisola nova ou um boné novo. Já não sei, conseguimos qualquer coisa nova, não foi? Tentor de luta, máscara de crânio, blá blá blá... Não. Ok, não. Não conseguimos. Acho que foi... Ah, foi isto. É, isso está giro, man. Já, assim não somos nenhuma facção ou faction do jogo. Somos tipo a nossa própria faction. Os hoodies. Os hoodies. Somos os hoodies. Ora bem. Bom, o que é este gajo? Este perfeito pareceu um bocado diferente. Não, ou não. Ora bem, ingressos para o cinema. Já, só tenho ingressos para o cinema. Que eu tenho quase certeza que sei qual é essa missão. Aqui um dos preps. Eu acho que sei qual é essa missão. Portanto, vamos para lá. Eu sei que é fora da cidade. Portanto, está aqui uma bicicleta? Nope. Nunca está ali uma bicicleta. Eu pensei que depois de fazermos aquela missão para aquela senhora gorda e gadalhoca que faz a comida, não é? Da escola. Eu pensei que ela, tipo, a bicicleta dela estivesse sempre ali a partir de agora e eu pudesse... Oh, peraí, este é o vosso dos preps, não é? Não, ok. Eu nunca sei quem é o vosso dos preps. Eu não percebo. É tipo, é um gajo muito mais alto. E é assim que eu sei quem é ele. E se eu me meter com ele, eu provavelmente parto na boca toda. Daí eu saber quem é. Deixa eu ver qual é a aula agora. Oficina? Ah, não me interessa. Ah, eu lembro-me das aulas da oficina. Essas aulas é que são mesmo impossíveis para mim. Uma vez tentei e... Forgot about it, yes. Ingressos para o cinema. Vamos então ver o que é que se trata. Sequela ao filme. Este jogo ia suspirado. Ei, Jimmy Hopkins. Olá, eu conheço você. Não, eu sou Pinky. Mas eu sei tudo sobre você. Todo mundo está falando sobre você. Todo mundo diz que você é mal e... E você gosta de lutar. E outras coisas também. Gary disse que você é tão mal porque você é sexualmente confusado. Não, eu gosto de ti. Oh, eu sei. Eu não gosto dele. Ele gosta de torturar pessoas. Então o que? Ele não vai torturar-me. Bem, eu estou feliz que você não é sexualmente confusado. Realmente? Sim, eu gosto de você, Jimmy Hopkins. Oh, sim? Mas eu preciso de você fazer algo para mim. Que surpresa. Eu estou a última em linha e este filme significa tudo para mim. Eu vou ter um sítio terrível. Pode-se, por favor, sair de todas estas pessoas para mim? Por favor, Jimmy. O que está dentro para mim? Eu sou uma princesa. E eu preciso de pessoas que fazem coisas para mim. Ok, mas só se eu puder tocar-lhes. Oh, cara. Não nas mamas. Não apeteceu agora pensar no que é que eu queria dizer. Portanto, vocês imaginem outra coisa engraçada e riam-se. Ok, obrigado. Agora bem, roubo a bicicleta do Gordo. Portanto, um destes gajos chama-se Gordo. E é engraçado como este aqui está a dar a mão a esta gaja. E esta gaja claramente não faz parte da facção deles. Esta gaja claramente faz parte daquela facção. Os Greasers. Ah, mas isto é outra história. Ei, eu roubei-vos. Ah, o Fonix. Não era este o meu objetivo. O que estava era derrubar. Fonix, sai daqui. Oh, meu Deus. Ei, ei, ei. Sai. Sai. Entra na bicicleta. Não, não. Fonix, meu. Deixem-me entrar na bicicleta. Está a passar. Mal. Ok, aparentemente eu vou ter que reiniciar a missão. Ah, não dá para reiniciar a missão. Aquele botão que diz reiniciar não reiniciar a missão. Acreditem. Reiniciar o jogo todo. Portanto, acreditem. Não me carreguem lá. Ok, eu sei que disse duas vezes. Acreditem, mas... É bom que acreditem. É essa a mensagem que eu vos quero passar. É que têm que acreditar. Ok, porque é que este gajo está a tentar bater, man? Eu agora vou ter... Oh, não. Oh, não. Já, batem. Batem. Batam, meu. Ele é que me atirou com ovos, meu. Ele atirou-me com ovos. Vocês viram muito bem que ele atirou-me com ovos. Jesus. Eu vou precisar da bicicleta deste gajo. Ei. Precisa da tua bicicleta. Não. Baza, baza. Eu hei de voltar ali. Eu hei de voltar. Ao ponto de partida desta missão. Quando era só eu e a bicicleta. Mas depois aqueles dois gajos apenharam-me. E deram-me um sopapo na cara. E a polícia agora está atrás de mim. Porque eu não sei o que é o fim. É uma música. É uma música que gira. Vadiagem. Estou aparentemente a ser... Ah, pois é. Porque eu estou a faltar às aulas. Agora a polícia vai estar sempre atrás de mim. Oh, meu Deus. Por que é que eu não mereço isso? Ok. Vamos então desta vez roubar a freaking bicicleta. E não nos vai acontecer nada de mal. Porque vai correr tudo bem. E na... Oh, meu Deus. O que é que a polícia está a falar? Oh, man. Não. Eles têm. Eles não estão atrás de mim. Não, não. Eu não quero fazer nada. Escuta, escuta. Eu não me queria levar. O que é isto? Ah, bom. Mas de fudor. Ok. É assim. E se eu bater num polícia? O que é que será que acontece? Hum? O que é que será que... Oh, meu Deus. Este taxi quase que me atropelava. Ok. É assim. Você, filho, não pode ir para a escola. Cala-te. Mas estás a passar comigo? Mas queres levar duas? Ou três até. Ou três até. Estou na escola, irmão. Ah, eu sei que tem que ir para a escola, amigo. Por favor, cala-se. Oh. O que é que se passa e o que é que se está a passar ali? Ok. Enquanto eles estão a fazer coisas. Eu vou tipo... Saltar a bicicleta deles. Ei. Ha, ha, ha. Ah, calma. Acho que consegui passar. E aquele polícia está... Aparentemente alijado na barriga. Alijado na barriga. Conseguimos liberar-nos de duas pessoas. Retorna ao professor. Professor? Existe um professor? What? Eu acho que isto está mal. Mas, whatever. Ora bem. O que é que se passa e o que é que se está a passar? Falcão nisso. Oh, meu Deus. Não. Ei. Deus de chocolate. Oh, meu Deus. Eu bem me parecia que eu precisava dos chocolates. Eu espero que você goste disso. Toma os chocolates, amiga. Ha, ha, ha. Pô, eu não me mate com a tua boca. Nem com as pessoas demais. Não me parecia que você goste de beber. Oh, meu Deus. Eu lembro-me disto. Para um local isolado. É verdade. É, não é? Nojento. Dois homens iam se beijar. Eu sei. Mas, o que é que é que eu faço? O que é que é que... Vadiagem. Ha, ha. Bem que podes dizer isto outra vez. Mas, de outra maneira que significa outra coisa. Ah. Oh, meu Deus. Eu não consigo ver isto. E vou-me se olhar para a sala. Na minha sala é gigante. É bonita. Tenho ali uma antena. Não, uma antena. Não, não. Esqueci. Uma ventoinha é isso. Eu queria dizer uma ventoinha é isso. Retorna ao professor. Não é um professor. É uma gaja. Pá. Aproximo-se de Trent e Kirby. Ei. Uau. Eu estou-me a dar. Uau. Ok. Amém. Ah, que pena. Não, não é? Oh, é verdade? Bem, você sabe, as mulheres bonitas gostam bonitas flores. Eu tenho. Eu tenho. Sim, mas é o menos que eu posso fazer. E é o pai, de qualquer forma. Ok. O show está acabando de começar, mas vim ver-me em algum momento. Nós podemos trabalhar através desses problemas de classe que nós temos. Oh, eu vou trabalhar através de seus problemas de classe, tudo bem, querida? E aí, está boa. Essa foi uma piada boa no jogo. Respeito dos Mauricinhos, menos cinco. E agora aquela Lola, já gostei de mim? Acho que se chama Lola, não é? Eu não sei. Eu sei que existe uma rapariga. Oh, não. Não, eu não gosto de ti, polícia. Por favor, deixe-me em paz. Está bom? Obrigado. Vamos fazer o desafio dos Mauricinhos. Esse não me parte. Faz-me partido a rir. Como vocês repararam, eu soltei uma pequenina gargalhada um bocado falsa, que era o... Que é uma gargalhada que eu faço quando não há espiada à coisa, mas... Mas é giro. Ok. Temos aqui o desafio dos Mauricinhos, que é um nome giro. Ok. Temos que admitir que é um nome giro. Abrir. Vamos ver então como é, o que é que se passa e o que é que se está a passar aqui O desafio dos Mauricinhos. Oh, é este o boss? Nope. Qual de vocês é o boss? Nenhum homem. Mas este aqui é mais alto. Este aqui também parece tipo ser o sub-boss. Sub-boss. Ok. Vamos ver então. Desafio dos Mauricinhos. Vamos ver se consigo fazer alguma coisa de jeito. Isto acho que tem a ver com boxe mesmo, óbvio. E eu... Epá, eu lembro-me disto de ser um bocado complicado. Pois é, um milhão de dólares. Uau! E up, e up. É mesmo lutas de boxe. Será que eu safo? Aliás, será que eu me safo? Por que é que eu disse safo? Não sei. Uau, mas nem me ensinam como fazer coisas, meu. Oh, não. Eu aposto que é suposto... Ok, cá está. Não, não, não. Ok, vamos tentar tipo esmurrar o gajo até à morte. Ok, vamos. Vamos esquivar-nos. Yey, consegui esquivar-me. Oh, meu Deus. Calma. Calma. Eu... Não. Para quê? Ok, calma. Calma. Ando lá. Ok, ok. Ok, isso mesmo. Uh, ele deu... Au. Ok, aparentemente bloqueou. Fone, que se eu tudo à uma coça. Não, por acaso não. Não me acertou quase nada. Mas este também é o primeiro. Eu acho que é tipo 5 ou 6 mil. Oh, menos. O gajo agora não deixa-me fazer nada. Deixa-me fazer alguma coisa, meu. Estás-te a passar. Ah, tinha que quebrar a defesa dele. Ok, agora já sei que isto também funciona. Se isto fosse porrada normal, eu dava-lhe uma coça, não é? Mas isto é boxe, cheio de coisitas. Os maricas, não é? Os maricas de boxe. Não que eu tenha alguma coisa contra boxe. Não, fixe. Boxe é fixe. Aliás, eu uso boxe. Primeiro jogo, sabe? Nocauteado. Nocauteado. Por acaso eu gosto dessa palavra. No Brasil, nocauteado. Aqui em Portugal não existe. Mas era giro que existisse. Nocauteado. Eu gostava do nocauteado. Exato. Ah, muito giro. Ok, será que é eu? Não, este é o Justin Bieber. Não, é só o Justin. Só o Justin. Ei, Justin. Não! Toma. Toma! Toma! Ha-ha! Cobrei a tua defesa! Não! Fonix, ok. Tu também sabes desviar-te, hã? Eu também sei desviar-me. Também sei cagar no A. E... Ha-ha! Não, Fonix. Para de desviar-me. Para de... Yeah! Consegui desviar-me. E ele também se desviou do meu, mas foi bom. Calma, calma. Vamos encostá-lo aqui às cordas. Au! Não, não me batas. Tu não me batas. Não me arrebentas-te. Como é que tu conseguiste? Não! Não! Yes, yes, yes! Ok, felizmente... Au! Eu tenho que... Eu acho que já houve uma altura, mas isto na Playstation 2, que eu conseguia mesmo, tipo, perfeitamente planear todos os meus ataques. E, tipo, conseguia desviar-me mesmo no sítio certo. Ou então, se calhar estou a confundir. Mas eu acho que sim. Ora bem, que neste gajo, este gajo já me colaste com a vida azul. Azul não. Amarela, não é? Este gajo já... Oh, que ódio! Conseguiu o primeiro mix. Ok, lá está. Felizmente já derrotei-me, não é? E tu? Tiveste a lutar contra o outro? Lutaste contra um antes de mim? Não, aposto que não. Aposto que estás, tipo, fixe. Apesar disto ser um turnê aí. Não é? Calma. E... Nocautear? Yes!